MÚSICA MÚSICA Nosso vlog não poderia começar diferente, né pilotada? Sexta-feira, Cartódromo Internacional do Beto Carreiro e mais um treino pra gente voltar ativa depois de 60 dias parados um final de semana que com certeza ia ser muito importante estava ansioso pra voltar a pilotar ver como me sentia principalmente pra avisar a equipe informar se eu ia aguentar aí as pernas dessas seis horas do SEC, a terceira etapa MÚSICA Falar pra vocês que eu estava me sentindo 100% acho que é um exagero mas afirmar que eu estava me sentindo muito mais muito mais muito coloca muito nisso muito melhor do que no dia 18 de junho nas últimas seis horas do SEC isso é pura verdade me senti muito bem sem dor à vontade um pouco tenso um pouco ansioso isso reflete um pouco no volante na pressão que a gente segura mas a vontade era tão grande de voltar à pista que foi maravilhoso esse treino de sexta-feira consegui andar muito bem muito rápido e estava preparado aí pra sábado MÚSICA 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 Fala galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vlog da pilotada aqui no canal, nessa friaca, galera. Olha o vento, olha o meu cabelo. Cara, tá chovendo, tá frio. O negócio tá complicado aqui. Já peço desculpa, porque até pro gimbal tá difícil de manter a estabilização. Talvez vocês peguem um pouquinho também de vento no microfone, apesar de eu estar preparado. Vai ser um teste bem interessante pra esse microfone que tem proteção contra vento. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó, daqui a pouco essa montanha-russa aqui já vai descer mais uma vez aqui. Estamos aqui pra mais uma etapa do SEC. Campeonato de Endurance e de Kart Indoor. A terceira etapa, penúltima etapa do ano. Mais seis horas. Tô correndo aí pela Candy Shop RMK. E também organizando junto com toda a turma da R.I. Racing. Então vamos lá, galera. Vamos acelerar. Possibilidade, como eu falei, possibilidade de chuva a qualquer momento. Pista molhada, frio, muito vento. E vamos lá, galera. A gente precisa ir bem, hein, cara? A gente precisa ir bem. Chega de desculpa de kart ruim, de penalização. Olha lá, galera. Deixa eu ver se vocês pegam aqui a montanha-russa, ó. Tem vibe melhor que essa? Tem lugar melhor que esse? Não tem, mano. Eu sou muito sortudo. Vambora, galera. Então vai deixando o like, vai comentando. E eu espero trazer toda a emoção, tudo que eu senti aqui pra vocês curtirem. Lembrando, primeira corrida pós-cirurgia. Então eu estava 60 dias parado. 60 dias parado e tô voltando hoje. Olha a felicidade, a cara da criança. Vambora, galera. Vamos com tudo. Vambora, galera. 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 Vambora, Vambora, Vambora. Vambora, 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 Vambora. 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 Vambora, Vambora. Vambora, tá muito difícil. Vambora, galera. Vambora, команdei, Vambora. Graças a Deus veio. Boa sorte pra vocês, time. Falou. Valeu, valeu. Vamos pra largada. Vamos pra largada das 6 horas. É a terceira etapa. Tá aí. Valeu. Largou. Todo mundo larga com menos velocidade. Aquela questão, o pessoal tenta se espalhar. Tem gente pulando, ganhando muitas posições. Ficou vários lado a lado ali na curva 1. Já tem kart rodando. Tem cone perdendo o rumo de casa e indo embora. Pessoal pra curva nova aí. Todo mundo se espalhando. Tentando... Tentando ganhar o terreno. Na bacia pela primeira vez. Como vocês puderam perceber, a chuva, o vento, o frio ia ser uma constante durante o sábado. E a chuva deu o seu espetáculo. Ela chegou no momento certo, no momento da qualificação. Onde embaralhou, misturou bem o grid. E uma largada numa etapa de 6 horas não é o fundamental, não é o principal. Muita coisa acontece. Imagina então numa pista molhada, secando aos poucos, após a chuva parar. E essa hora eu acho que algumas equipes decidiram uma estratégia que foi o pulo do gato. Eles entraram no boxe logo na primeira volta. Já fazendo sua parada de 7 minutos ou de 10 minutos. E nesse período que eles estavam no boxe, a pista ia secando, evitando tráfego, acidentes, etc. Então eu acho que a gente saiu um pouquinho atrás porque a gente tentou fazer o tradicional. A gente não arriscou, como eles, de fazerem logo essa primeira parada. E como eu disse, né? Acho que foi uma estratégia perfeita para quem fez isso. Tá aí o top 10 na tela para você de momento. Fulipa Kamikaze KGA em primeiro. A Liguitas Brother Brown em segundo no 32. Depois Kart Camper Team no 67. Unicart no Kart 11 na quarta posição. Fulipa Kamikaze KGA no 72 em quinto. O Kart 99 da Kenny Shop e RNK Team em sexto. A Salva Racing no 82 em sétimo. A Unicart Racing no 13 ali em oitavo. O Kenny Shop e RNK Team no 97 em nono. E o Kart 10 da Open na décima posição. Os 10 primeiros colocados. 50 voltas completadas. Rafa Bin tá lá no Kart 97. Tá na pista, Rafa Bin. Por aí. Neste mundo de kartes. É chegada a nossa hora. E pela decisão da nossa chefe de equipe. Eu ia fazer um Stint no Kart 99. E no Kart 97. O Kart 97 foi o meu primeiro Stint. Eu digo que eu peguei um Kart mediano. Eu só tava tendo pesadelo. E queria passar longe daquele Kart duro. Que eu peguei no último evento. E isso tava me deixando bastante ansioso. Mas quando eu entrei no Kart. O Kart tinha uma excelente curva. Só faltava motor. E a gente precisava ser empurrado o mais rápido possível. Demoramos um pouco pra isso acontecer. Eu acho que isso é um erro que a gente precisa consertar urgentemente. Mas depois eu fui empurrado pelo Thiago. E aí a gente começou a andar. A gente começou a progredir. E foi um Stint assim. Bom. Não vou dizer que foi ótimo. Mas foi um bom Stint. Já no Kart 99. Aí veio aquele Kartzinho. Sabe aquele Kart que a gente sonha em pegar? Volantezinho macio. Encaixe bacana. Um pouco de curva. Tinha um pouco menos de curva. Mas tinha mais motor. Que pra mim é o que interessa. E aí veio o tempo. Mas também veio outro erro que eu achei da nossa equipe. Isso são críticas construtivas. Na verdade não foi tanto um erro. Mas talvez nós precisássemos insistir mais. O Kart tava bom. E eu tava rodando muito bem. E eles tentaram empurrar novamente com o Thiago a primeira vez. Ele não conseguiu. Ele não pegou um Kart bom. E eu acho que tentaram empurrar uma segunda vez com o Edu. E também ele não conseguiu me empurrar. Ele não pegou um Kart tão bom. E eu tava rápido. Sozinho eu tava rápido. Como eu não tinha ninguém pra me empurrar. E na pista ninguém me ajudar. Eu deixava as pessoas às vezes passar. Pra não perder tempo. O Kart não ficar pendurado. Era um Kart bom. Não queria levar punição. E ia no vácuo. Então eu tentava trabalhar com outras equipes. Mas a nossa equipe que eu precisava mesmo. E foi uma pena a gente não ter conseguido um Kart. Um bom empurrador no momento. A gente ia voar. A gente ia ser os mais rápidos naquele momento. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não tenho dados concretos. Mas eu acho que eu peguei ele em 28º ou 24º. E entreguei esse Kart em terceiro lugar. Vocês sabem o que é isso? Olha a evolução. E eu tava como super graduado. O Kart tava perfeito. O Kart tava ótimo. Eu tava sonhando. Alegre, feliz. Só precisávamos de mais um Kart. Pra aí sim a gente fazer bonito. Mas eu fiquei muito feliz. Saí muito satisfeito. Eu vou te falar. Saí emocionado mesmo. Sabe? Porque o medo de sentir aquela dor que eu tava sentindo. De não poder mais fazer um instinto longo. A equipe tava muito preocupada. A nossa chefe de equipe perguntou várias vezes pra mim. Você tá bem? Como é que você tá se sentindo? Tá com dor? Quer fazer mais um instinto? Eu fui até na Dani. Que é a fisioterapeuta do evento. E entre um instinto e outro. E ali foi o fundamental. Eu fiz 45 minutos. 40 minutos mais ou menos de fisioterapia. Onde deu uma boa soltada no corpo. E senti bem. Voltei pra pista. Consegui fazer aí. Um dos melhores instintos aí. Da nossa equipe. Então eu fiquei muito feliz. Top 3 desse momento. Unicart Racing Tilep na primeira posição. Kart Cam é a 7. Ali é o segundo. Salva Racing na terceira porção. No 83. Depois o Floripa Kamikaze que a GA. É o quarto no 76. OneToke Energy Drink numa linda prova até então. No 39 é o quinto colocado. Kart único. Depois Rock Motorsport 52 é o sexto. Aligh Gators Brother Brown 31 é o sétimo. Kenny Shoppe. RNK Team 99 é o oitavo. Floripa Kamikaze que a GA. 75 aí. É o nono. E o Aligh Gators Brother Brown 32. É o décimo colocado. Os 10 desse momento. Com 4 horas de prova. Eu espero que vocês estejam me escutando. Olha o barulho galera. Olha os karts. Estamos chegando na parte final. Cara, hoje o dia foi muito especial pra mim. Fiz dois instintos. Dois instintos excelentes. A Polonia aguentou firme. O time batalhando. Um evento muito legal. Frio. Chuva. Vento. E muito kart galera. Deem uma olhada. Olha aí ó. Coisa linda né. É isso galera. Vambora que tá chegando o final. Vambora. Vambora. A conclusão desse evento pra mim é muito boa. Nós não estávamos com nenhuma grande estrela. Ou várias contratações na equipe. A gente tava com a nata. Com a raiz da RNK. E a equipe trabalhou muito bem. A gente tava em família sabe. Sem reclamação. Fluído. A gente foi correto. As paradas foram boas né. E esse era o nosso limite. A gente sabia. Era brigar ali. Pelo top 10. No máximo. Tinha uns 70 karts. Muitas contratações. Muitos pilotos bons na pista. E tirando aquele pulo do gato. Do começo ali. Que as 6, 7 equipes que fizeram aquela entrada. No início da corrida. Com certeza. Se tornou quase impossível. Alcançá-las. Só por erros delas. Ou paradas erradas dela. Mas não tinha mais como alcançar. Aquele foi o pulo do gato. Então nós chegamos em 11º. Com a correção. Depois que o SEC. A organização fez. E foi perfeito. Era onde a gente conseguiria chegar mesmo. Eu acho que se nós tivéssemos feito. Fica naquele si, si, si né. Mas se nós tivéssemos feito aquela estratégia do início. Talvez nós tivéssemos pela briga ali. Do sexto, sétimo, oitavo lugar. Mas... Foi ótimo. Vai J.L. Vai o Kart 31 da Aligh-Gatos Bader-Brau. Faz a Fire Whip. Agora é pé embaixo. Agora é pé embaixo. Pra descer em Frit a Fazendinha. Pra fazer a reta oposta. Vem, vem. Pra apontar na reta. Vem pra apontar na reta. E quando aponta na reta. É quadriculada pra ele Aligators, Pladebral vence de novo Duas vezes em 2022 Vai chegar como favoritaça nas 12 horas Pra buscar o título inédito do SEC Vence na primeira etapa Vence na terceira etapa O Kart 31, Aligators, Pladebral vence Vamos lá, vamos com o resultado extra oficial Dessa terceira etapa do SEC 2022, tá aí Aligators, Pladebral na primeira posição, depois MDK e G Energia R, a Kart, P1 Racing, Salva Racing, Floripa, Kamikaze, CKGA, os 6 primeiros Na sequência, Tartarugators em 7 Depois, Floripa, Kamikaze, CKGA Kart, Kampor, Team, CK2 Racing Equipe única, CK2 Racing Virando a página, Floripa, Kamikaze, CKGA Depois, Ken Shopper, NK Team, TKT também Equipe única KSA Racing, Equipe única, décimo quarto O Nikart, o 12, terminou lá em décimo quinto Ainda conseguiu voltar e terminar, salvar o décimo quinto lugar Aligators, décimo sexto Ken Shopper, NK Team Dragon Endurance Team, Kamikaze E Amigos de Pissarras Olha, a equipe fez um ótimo trabalho É indiscutível, assim A estratégia encaixou muito bem A gente, desde a primeira perna A gente soube encaixar Administrar a situação Quando, na verdade, a pista ainda estava molhada E eu acho que isso fez uma grande diferença pra gente A gente conseguiu imprimir um ritmo muito forte no início Colocamos uma margem de diferença E aí, acho que os adversários acabam também Começando a ter que correr um certo risco E quando a coisa começa a conspirar E os karts vieram bons também A gente conseguindo Com bons, ótimos empurradores pilotos ali Que estavam o tempo inteiro comboiando Então, deu tudo certo Não tem, é indiscutível Bom Tinha que ser sofrido, né? Então, valeu time É isso aí, superação Faltou um pouquinho de sorte Ela veio no final Valeu! MDK Ah, foi uma corrida muito massa A gente não tinha Não que a gente não tinha expectativa de estar tão na frente Mas Quando a gente começou a A prova ali A gente não estava nem perto do terceiro E aí, nos finais A gente conseguiu Conseguiu contar com a sorte Conseguiu encaixar uma sequência de kart bom E hoje os troféus vão para os cronometristas Eles Não foi uma só No recorde Foram várias Hoje Eles mataram a pau Quero deixar meu muito obrigado E dizer que A gente foi valente Então, parabéns aí A Kindshop RMK A todos os pilotos Agradecer também Mais uma vez A R.A.Racing Pelo evento maravilhoso Para os meus amigos Pela organização Agradecer a todos os nossos patrocinadores A Forza A Corsair A Fitness Racing E todas as pessoas que nos ajudam aí nos eventos Como automobilista também E eu espero voltar logo O Naldoano está chegando Dia 26 de novembro Nós vamos ter as 12 horas Do Beto Carreira A última etapa E eu convido todos vocês aí A estarem presentes Espero que vocês tenham gostado do vlog Rafa Bin vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Fui